Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar para vocês, eu espero que esteja aí tudo ótimo com vocês, tá? Eu vou passar para vocês, gente, um bolo de banana, que é uma delícia, tá? Esse bolo de banana, nós vamos estar utilizando três bananas bem madurinha, tá pessoal? Vamos estar utilizando três ovos, uma xícara de farinha de aveia e uma xícara de farinha de trigo, tá bom? E os outros ingredientes eu vou mostrando para vocês no decorrer da receita, vamos lá? Aqui, pessoal, eu vou começar a amassar as bananas, tá? Banana amassada, tá pessoal? Agora eu vou colocar aqui, os ovos. Três ovos, tá gente? Agora que eu vou bater, os três ovos. Gente, agora que eu vou botar, uma, duas, três colheres de sopa, tá gente? De açúcar, uma pitadinha de sal, Agora eu vou colocar o ovo que eu bati, tá? Vou colocar aqui também, gente, duas colheres de sopa de manteiga derretida, tá pessoal? Olha só, duas colheres de sopa, tá? Da manteiga derretida, mistura tudo. Gente, agora eu vou vir com o leite, tá? São 150 ml de leite. Uma xícara de 240 ml de farinha de trigo, tá gente? Aí eu vou misturar aqui tudo. Segunda xícara pessoal, é de farinha de aveia, tá? Coloca tudo e mexe. Gente, uma colher de sopa de fermento, tá? E agora é só misturar tudo. Prontinho, gente, já untei, ó, com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou colocar essa delícia aqui, ó pessoal. Hum, gente, tá uma delícia essa massa. Imagina o bolo, viu? Prontinho, gente, pra ir pro forno. Aqui eu parti, gente, uma banana, tá? Na verdade foram duas bananas, tá? Minhas bananas tá grande, aí eu parti duas, tá? E polvilhei açúcar em cima das bananas. Vocês podem estar também, gente, polvilhando canela, tá? Se vocês quiserem. Então agora eu vou pro forno, pra vai pro forno. 180 graus por cerca de 40 a 45 minutinhos, tá bom, gente? Com forno pré-aquecido, eu já pré-aqueci ele enquanto eu tava fazendo o bolo, tá? Foi 10 minutinhos pré-aquecendo. Então é isso, eu vou lá e já volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa delícia de bolo de banana, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.